Amanheceu, tô na quebrada, graças a Deus eu tô firmão Sempre que sai o sinal da cruz, faz minha guia e minha proteção Um forte abraço pra minha família, forte abraço para os meus irmãos Que tá guardado no lado esquerdo, tatuado no peito, tá no coração Sem simpatia chega com as verdades, natas parece pura disciplina Já conhecia a tal da traíra de oficina do cão, é a mente vazia Você que se acha o bambambam, então se liga que é visão de cria Muito cuidado, já é reto o papo, vacilão roda quando o mundo gira Atento sempre em cada passo, ligeiro mais do que ligado No silêncio que o progresso é alto, liberdade é a essência da vida Na viela, mas tá preparado, de colete fortemente armado Já caí, mas não tô abalado, eu tô mais revoltado pra cair pra cima HMC, checkmate, maloca, estale, loucura é vice Diversidade é a prosperidade, vitória na luta dia após dia Eu tô nessa pra fazer minha parte, na cena invade, essa é a sintonia Dogma de malandro é arte, muita humildade e sabedoria Mas se tem jet, vou suave No volante, nós mesmo, no toque do follow of story dentro de uma nave Blindadona, elas impressionadas Pique, vulto, corola, passou, ninguém viu, filmou, então não dá em nada Então pode trazer a tal Daniels, Red Black pra suavizar Do borracha e o faz-me rir, mas pra ter primeiro vai ter que me alegrar Guarujá já vai vir na sequência, é festa na praia e fumaça pro ar Vem com o beat, anota o requinte, vida boa é simples e sempre será Vem com o beat, anota o requinte, vida boa é simples e sempre será